Alô? Como é que é? O Marcos Mion tá tosando o cachorro dele no pet shop? Claro que eu vou, mano. O mundo não pode perder uma notícia dessa. É nóis, mano. Que brisa. Valeu. Olá, olá, que tal? Olá pra todos. Olá, olá pra você também, Sandercito. Rola assim que eu sei que você gosta. Ai, eu tô tão feliz. Ai, eu tô muito feliz. Como eu tô feliz, cara? Que pouco você tá feliz, Alexandre. Agora dá licença que eu preciso trampar, mano. Não, antipática. Não vai me perguntar por que eu tô feliz? Mano, eu tô indo fotografar o Marcos Mion que tá tosando o cachorro dele no pet shop. Você tem noção da importância disso? Não, não, eu tenho. Caguei, caguei. Você tá cagando pra isso? Eu quero te contar por que eu tô feliz, cara. Eu quero te contar. Sabe o que aconteceu? Eu tô quase fechando mais uma festa babadeira pra DJ Aloka tocar. Mano, peraí. Essa festa vai assim umas pessoas famosas, umas celebridades? Claro que sim. A DJ Aloka é praticamente a pessoa mais famosa desse Brasil. É? E você conhece a DJ Aloka? Cadê ela? Alejandro, é a última vez que eu deixo você arrumar trabalho pra mim em festa de criança, cara. Aliás, eu quero que você escreva uma nota agora e mande pra imprensa. Anota aí, por favor. DJ Aloka demite o seu produtor empresário e vai tirar um ano de férias sabáticas na Suíça. Escreve aí, Ana. Mano, peraí. A DJ Aloka é a Ferdinando e ela anima a festa de criança. Ah, manda licença, ô. Sim, sim, é essa. É essa agressiva desequilibrada. Eu não acredito. Eu não acredito que essa festa tenha sido assim tão louca. Porque, assim, uma festa de dois anos, de duas gêmeas tão lindas, dois anjinhos, Mariene e Mariene, anjinhos. Dois demônios, né? Porque era uma própria invocação do mal aquelas duas crianças. Duas anabélias, querido. Elas zoaram inteira, Marcelo. Pisaram no meu sapato, jogaram brigadeiro na minha cara. Mandaram eu tocar 28 vezes, ciranda, cirandinha. Eu não aguentava mais, Marcelo. Pode isso? É, sim. Pode, pode sim. Cliente sempre tem razão. Ô, Ferdinando, criança é a maior da hora, mas tem que se divertir junto, né, mano? Eu não tinha como, meu amor. A menorzinha virou pra mim uma hora e falou assim, Tia, você usa shampoo de laranja? Eu falei assim, não, meu amor. Por quê? Porque seu cabelo tá um bagaço. Aí eu falei pra ela, bavaquita, quita, porque não pode ser agressivo com criança, né? Aí ela jogou um chiclete no meu cabelo aqui, ó. Aqui, gente. Pode isso? Pode isso? Pode sim. Deixa de ser fresca. Que bicha fresca, que coisa chata. Cara, corta logo essa merda, que cabelo cresce. É só trocar a peruca, né, mano? E títulos insensíveis. Eu quero minha aposentadoria agora, Alejandro, se vira. Bom, falando em aposentadoria, eu ainda preciso trabalhar, porque agora eu sou o paparazzi do site Oco Xixo. Nem chora. A gente falou louco títio. De eu e Ferdinando adoramos as fofocas do louco títio. Fofoca não, meu amor. Notícias, tá? Sandy é vista comendo pizza. Gil do Vigor é flagrado saindo do táxi. Marcos Magela, eu vi isso fazendo pegacião no Leblanc. Aquele gostoso. Eu quero fazer pegacião com ele. Gostoso, a delícia. Ele tá gostoso mesmo, meu dão. Tá, tá muito gostoso. Olha só, Anderson. Você que está trabalhando com foto, mídia, celebridade, aproveita e faz um clique meu aqui do Alejandro, enfiando a porrada nesse babaca. Aí parou, 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 parou os dois. Vocês fizeram eu perder meu tempo aqui, tá ligado? Eu preciso sair correndo, que eu preciso tirar a foto do Marcos Mion lá no Pet Shop. Dá licença a vocês dois. Até a Sanderson tá trabalhando com celebridade, cara. E comigo nada. Você me coloca pra trabalhar em Festival de Filco, cara. Marcos, dá um tempo, dá um tempo, querida. A vida de todo mundo começa assim, na merda. É sério, eu preciso conhecer, conhecer mais celebridades. Você tá enlouquecendo, né, querida? Coitada, ela tá enlouquecendo. A pessoa mais famosa que a gente conhece é a Teresita, rainha do Cerol. Pra você ver. Minha carreira tá mais perdida do que hétero no show da Pabllo Vittar. É isso. Agora eu quero te falar uma coisa. Vamos ao trabalho. Maricô, eu tô quase fechando mais um show pra você, tá, meu amor? Ai, jura, Alejandro? Vai ser onde? Aquela pirâmide, finalmente ali em frente ao Capacabana Palace? Não, é a festa das trigêmeas do Lacraia. Não, criança, não. Hoje eu falei que eu não faço mais que o Criança, Alejandro. Não quero. Não quero. Apesar de ter a beleza de Xuxa, o carisma da Liana e a pinta da Angélica. Eu não aceito. Aliás, eu vou sair, gente. Beijos de luz. Agora devolve e fica na escuridão. Olá, hola, que tal? Si, aqui é empresária da DJ Loca. Sim, Ferdinando tá muito animada pra tocar na festa das crianças. Si, claro, pode fechar. Pode ensinar. O que foi? A gente vai pegar. E aí E aí E aí São de Polo